Oi pessoal, meu nome é Dalto, sou da turma A, do primeiro ano, turma 102, e nesse vídeo eu vou destacar o trabalho de geografia. Vou falar sobre os fatores de formação dos solos, vou falar sobre as rochas, o clima, organismos vivos, o que levo e o tempo. E agora primeiro eu vou falar sobre as rochas, as rochas é um agregado consolidado de um ou mais minerais formados pelos processos naturais, e são subdivididas em híginas, metamórficas e sedimentares. E agora eu vou falar sobre o clima, que é a precipitação, temperatura, evaporação, insolação, vento e a unidade relativa do ar. E os principais agentes dele é a precipitação, que é a chuva e a temperatura. E agora eu falarei sobre os organismos vivos, que são os fungos, animais e as bactérias, tudo vai influenciando na formação dos solos. E um exemplo disso é a adição da matéria orgânica, que é os cadáveres de animais e os resíduos de plantas mortas. E agora nós vamos falar sobre o relevo. É um modelo de superfície do planeta e a base é a formação de diversas paisagens, influenciando a formação do solo. Agora nós vamos falar sobre os três tipos de relevo mais presentes no Brasil, que é o planalto, planície e depressão. Planalto são terrenos normalmente com planos localizados em atitudes relevantes, planícies localizados em regiões com poucas adulações, construídas ajustamentos com rochas sedimentares arrastadas. E a depressão era um grupo relevante de planícies anduladas, que localizam abaixo da altitude das regiões vizinhas. Para finalizar, eu tenho o tempo, que é necessário para formar o solo é muito variável, depende de muitos fatores, como por exemplo o clima. Abertura Abertura Abertura